Vou procurar também, isso lá, pô. Dão, mano! Dão! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 Achei! Achei a gente se desvou a fechar. O que é a gente vai lá? O que é isso? O que é isso... O que é isso? É o que é? Não é isso, é o que é? É o que é? É esse que é? É isso que é um mais bem. É isso que é isso. Asteu... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A CIDADE NOVA O que é o que é o que é? O Bacine é bom um o depo sinal, ele está na um. Ado dico em treo, o romp de rugher. Aveja esse właśnie. Vai mais reme! Contra o Bacine na jean? Gol pra um ele dao. Lá-feu de Barça. Pósss, Pósss! Ai, uita lá-l aí, Barça. Pósss, 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 Pósss! A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Obrigado. Așa o faci mereu, numai el. Așa o faci. Și te stii cât poarta din mare îl dai gol? Te luare. Te luare. Te luare. Pasca. Da-mă, fiind primul lui Daniela. Da-mă, fiind primul lui Daniela. Da-mă. Da-mă. E la kilometru, domnule. E la kilometru, domnule. E la kilometru. Nu a venit eu. Nu a venit? Nu a venit papalaias. Felicat oleg? Da. Ce să știi? E o floare, să-l trece. Papalaias. Mai bine îl vezi la 3-2-a. Mai bine îl vezi la 3-2-a. Mai bine îl vezi la 3-2-a. Așa oleg. Calv, calv. Domnul. Mai bine îl vezi la 4-2-a. Mai bine îl vezi. Hai, hai, hai. Deu! Deu! Uite! Uite! Deu! Uite! A CIDADE NO BRASIL 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 A ALEX Vamos lá. Tchau, tchau. 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 A gente é armado. É sim, é sim, é sim, é sim. E o que foi que o peatão é dos? Não estou com segura a... É sim, não é um. Aí você vai sair à espada. Foi, não é... Ah, não é tudo num. É sim, mas não é tudo. A CIDADE NO BRASIL O que você tem aqui? O que você tem aqui? Olha, dê-me! E aí, o que você tem aqui? Alô! O que você tem aqui? A mão, não! A esquerda no turningão... A esquerda no lados por aqui... Uma por uma e outra a esquerda, a esquerda. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL